O que é o presidente? Cada 6 da resposta, cada 6 pessoas que fizeram a pergunta, ela dá a resposta, porque se for esperar os 30 fazer as perguntas, eu acho que uma situação se ruim, eu acho que em cada 6 ela responde. Tudo bem? Então vamos lá. Eu gostaria também de registrar aqui a presença do secretário de Educação, Valdé Carneiro, que é vereador dessa casa, mas está exercendo hoje a função secretária de Educação. O nosso vice-prefeito, Alex Caio, que está fazendo parte aqui da mesa, eu não quis ter um tempo, um momento para a oportunidade do trabalho, até porque já atrasou muito pouco. A nossa secretária de Centro de Cultura, Conselho a São Luiz Monassa, gostaria de convidar a senhora Regina Belestai para fazer a primeira pergunta. Obrigado. Bom dia, deixa eu só falar para você uma coisa. Houve esse probleminha, mas eu parei a sessão, reiniciei ela às 18h10, porque houve um problema de comunicação. Só que eu vou colocar para você, que eu reiniciei às 18h10. Então vamos lá. Senhora Regina, por favor. Boa noite a todos. O que eu trago aqui não é uma pergunta. Já fizemos inúmeras perguntas no espaço do Conselho de Política Urbana, do qual fazemos parte como representantes da UFRE. Eu trago aqui uma manifestação feita a partir da análise, não desta apresentação, porque o que temos reparado é que a cada apresentação, é lógico, o projeto vai se adaptando em alguns pontos até as observações pelas. O que é saudável, certo, o projeto já ainda não estivesse na Câmara para ser votado. Mas então eu vou passar a ler o que é o posicionamento do Fórum de Cidade frente à operação consorciada apresentada pelo Executivo Municipal. O Fórum de Cidade é formado por professores, servidores e estudantes da Universidade Federal Fluminense interessados em pensar, debater e construir uma cidade inclusiva e democrática e que vem se manifestar contra qualquer tentativa de tratamento de parcelas da cidade, como ora apresentado, antes que seja feita a revisão do plano de diretor, que no nosso caso data de 1990. E, portanto, está completamente desatualizado. O Fórum de Cidade também se opõe ao projeto de lei devido à forma como está sendo conduzido o processo, acelerado e sem espaços amplos de debate, onde se possa discutir seus possíveis resultados, não só os positivos, mas os negativos também, com explicação clara e didática do que vem a ser CEPAC e ou CEPAC e todas as implicações, debate onde fique claro por que três grandes empresas do setor imobiliário oferecem seus serviços à Niterói, apresentando-os como uma janela de oportunidades. E, por debate, nós não qualificamos apenas as apresentações, mas a possibilidade da sociedade niteroense se manifestar e colocar as suas dúvidas sobre a proposta que está sendo apresentada. Avaliamos também que a proposta de controle social inserida no artigo 14 da lei que estamos debatendo é pouco democrática, porque o esquema proposto é o Conselho Executivo, formado por maioria do Executivo. Nós temos quatro representantes do Executivo, a possibilidade de um representante da empresa que ganhar a licitação e apenas dois membros da sociedade civil escolhidos pelo Executivo. Esta proposta não condiz o momento e o cenário político atual, que expressam com clareza uma conjuntura democrática e politizadora nas cidades brasileiras e que demandam do gestor público e das políticas públicas, um, ouvir as vozes da rua, que apontam os conflitos presentes nas nossas cidades e que, frente aos méritos, projetos e grandes eventos, exigem o controle público sobre os destinos dos recursos públicos. E que se considere a pressão política e os recursos, reconsiderações, pactos, negociações como caminho para a construção democrática da cidade e da sociedade. Com relação ao conteúdo do projeto de lei encaminhado a esta Casa, e que compreende não só o projeto de lei, mas a mensagem que o encaminha, os anexos e o estudo de impacto de vizinhança, o Fórum de Cidade se manifesta contra, porque o considera genérico e sem consistência. O Fórum de Cidade se opõe ao ser sendo um nível-herói, porque, enquanto um grande projeto, tem potencialidade para produzir inúmeras culturas em vários níveis. No nível simbólico, utiliza um discurso que deprecia o cenário atual da área central, destacando apenas seus problemas e invisibilizando as relações sociais e espaciais que lhe conferem suas qualidades. No nível institucional, cria uma nova sociedade de economia mista para gerir e administrar exclusivamente a região central e desconexão com o restante da cidade. No nível urbanístico, extingue todos os instrumentos urbanísticos e planejamento construídos ao longo do tempo, entre eles as áreas especiais, inclusive as de interesse social. Permite a construção, como foi mostrado aqui, de prédios de 15, 18, 20 e até 40 andares, criando um cenário completamente diferente do que temos, onde predominam edificações de 2, 4, 6, 12 pavimentos em lojas estreitos e longos. Na mobilidade urbana, é assumido pelo estudo de impacto de vizinhança que haverá aumento de população que tenderá a agravar o reconhecido problema de trânsito urbano e micropolitano. A atração de novos residentes tenderá a provocar a expulsão do comércio e das moradias e das classes populares, devido a valorização mundial e da agravar o reconhecido. Esta expectativa, senhores, inclusive está com todas as letras no estudo de impacto de vizinhança, onde, e aí eu vou botar, dos bairros que estão inseridos na OAUC, pelo menos 4 possuem 40% de sua população, ou mais de sua população, recebendo até 2 salários de vizinhança. O centro tem 40%, a ponta da areia tem 56% e o outro estado 90%. E esses não são os meus números, são os números do estudo de impacto de vizinhança. Isto tenderá, esta parcela da população tenderá a deixar esses bairros e a procurar outros locais de moradia, onde o custo de vida seja compatível com o rendimento mensal. A segregação social acaba se reproduzindo dentro do tecido urbano da cidade, impedindo a reprodução social das camadas mais pobres da população nos bairros que sofrerão as intervenções. As comunidades de baixa renda serão as principais afetadas com o aumento do custo de vida da região e com a especulação imobiliária. Dentre elas, os pescadores do bairro do centro, a comunidade da Via Sem no Graquatá e também o Morro do Estado, o Morro do Acosto, o Palácio, o Larrivela e o Sabão. Isto é trecho do estudo de impacto de vizinhança. E agora, para não tomar muito tempo, eu passo com o professor Wilson Madeira para dar continuidade à aventura do documento. E agora, para não tomar muito tempo, eu sou Wilson Madeira, professor da Faculdade de Direito. Vou dar continuidade ao documento, só fazendo uma breve observação antes, porque o plano diretor foi realizado em uma breve revisão em 2004, ajustando ao Estatuto da Cidade. Mais um único instrumento, uma ferramenta que é uma operação humana e social não tem o poder de sozinha modificar todo o plano diretor. Isso é uma flagrante inconstitucionalidade para não dizer que a grande democracia é que deve surgir de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, em sequência, então, frente aos impactos, desenvolvedores, antevistos, o projeto de lei, a mensagem, os anexos, inclusive o estudo de impacto de vizinhança que o acompanha e o complemento, não contempo uma justificativa técnica sólida ou um projeto técnico minimamente detalhado, sendo necessário garantir o esclarecimento entre outros dos seguintes aspectos. 1. Quais sujeitos, setores e segmentos da sociedade interói vêm explicitando o desejo de reestruturação e que tipo de reestruturação demandam? 2. A forma pela qual a operação urbana consorciada vai atender a necessidade de preservação ambiental e cultural e garantir a preservação do tecido urbano e social desta área, uma vez que as áreas de preservação do ambiente urbano, a paúde, são extintas e o conceito de patrimônio histórico é reduzido à preservação de dois trechos e de duas ruas. Está no artigo 8º, capítulo 2, sessão 4, o programa básico de ocupação e no artigo 20, capítulo 2, sessão 11, dos corredores culturais e na sessão 12, dos reis tombados e de interesse de preservação. 3. O exato contorno do atelo proposto, que altera parte da obra da Baía de Guanabara, um bem natural tombado, de acordo com a lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, mapa contido no anexo 1 e no anexo 2. 4. A forma pela qual será garantida a permeabilidade da frente marítima, insistentemente destacada no discurso oficial, uma vez que está prevista a implementação de prédios com até 15, 20, 40 favimentos, na ordem área contida ao caminho Nehamaia, conforme o anexo 3, tabela 1, parâmetros urbanísticos e coeficientes de aproveitamento. 5. Quais instrumentos do Estatuto da Cidade, além da operação urbana consorciada, serão utilizados no sentido de garantir o exercício da função social da propriedade da cidade, que possam minimamente proteger as moradias e o comércio de perfil popular. No artigo 10, capítulo 2, sessão 5, Atendimento Econômico e Social da População, é dito que o Poder Público demandará programa que garantirá o atendimento, sem dizer quais são esses ferramentos. 6. A lei fala em intervenções que poderão atingir diretamente a população de baixa renda, que trabalha ou mora na área central, mas não especifica quais são elas. Está no artigo 10, capítulo 2, sessão 5. 7. As medidas mitigadoras previstas no Instituto de Impacto Viado na Base 79, frente ao inevitável, irreversível, negativo e permanente impacto da operação urbana consorciada na população de baixa renda, se restringe à criação de mecanismos de desenvolvimento de renda e de implementação de taxas sociais, como se essas medidas, por si só, conseguissem impedir ou minimizar o êxodo dessa população. 8. Por que parcela dos recursos arrecadados com seu parte serão investidos nas áreas mais fortes e precárias da região e que se sentirão de maiores impactos? Morro do Estado, Chacra e Arroz, deixando a execução dessas obras dependentes de recursos dos Ministérios da Cidade, os quais não estão condicionados a execução desses projetos de operação urbana consorciada? 9. O artigo 11 afirma que o relatório de impacto de vizinhança faz parte desse conjunto de projetos de lei que estamos discutindo e afirma que o mesmo foi devidamente aprovado. Indaga-se a instância e o fórum que foi debatido e aprovado e porque não foi realizada a audiência pública. 10. A listagem completa das obras a serem realizadas e o respectivo cronogramo de implementação, pois apenas é apontado o prazo de 20 anos. 11. O custo total ou pelo menos uma estimativa do valor necessário para realizar as intervenções propostas de forma a permitir prever quanto o CEPAC será necessário emitir e considerar a gestão desses valores no sentido da condição do que for arrecadado para áreas consideradas de prioridade. Passar a palavra ao professor Márcio Pino da Geografia, mesmo para demonstrar que a UF como um todo em várias e os seus institutos está aqui representado. Aplausos Aplausos Aplausos